Olá, você vai ver nesta edição. TCE analisa pedido de reexame de tese formulado pelo prefeito de Cuiabá. Multa de ex-gestora do Fundo de Educação de Cuiabá é reduzida. Universitários do curso de Direito da UNIC participam do TCE Estudantil. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve uma resolução de consulta e reexaminou outra a pedido do prefeito de Cuiabá. O assunto das resoluções está relacionado à aposentadoria na área pedagógica. Veja os detalhes dessa decisão. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entrou com pedido de reanálise de teses de consultas feitas pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá. As duas consultas foram sobre a concessão de aposentadoria especial em razão do exercício em funções de magistério e a regulamentação da matéria quanto aos professores em readaptação funcional. O prefeito alegou que essas resoluções de consultas estão em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e que não encontrou amparo nas decisões. Afirmou ainda que o julgamento do recurso extraordinário do STF repercutiu na resolução de consulta número 48 de 2010 deste Tribunal de Contas de Mato Grosso. Embora a parte consulente tenha afirmado, em linhas gerais, que a superveniência do julgamento do recurso extraordinário 1039644 repercutiu na resolução de consulta 48 de 2010, tornando necessária sua revogação, tal situação não se verifica. Da análise do acordo exarado no mencionado recurso, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, concluiu-se naquela oportunidade que o STF reafirmou sua jurisprudência, a qual foi encampada por esta Corte quando da aprovação da referida resolução de consulta. Então, não consta desses autos qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da tese prejulgada dessa resolução, tendo em vista que ela permanece em consonância com a legislação pátria, bem como com o entendimento dos tribunais superiores, razão pelas quais coaduno com o entendimento da consultoria técnica e com o MPC quanto à sua manutenção na íntegra. Sobre a resolução de consulta nº 7 de 2017, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, opinou por reexaminar o conteúdo normativo. De acordo com a emenda aprovada por esta Corte de Contas, a contagem de tempo de efetivo exercício em funções de magistério para fins de aposentadoria especial está vinculada, em determinadas hipóteses, a nomenclatura do cargo-função. Dessa forma, pela tese vigente do tribunal, nos casos de coordenação e assessoramento pedagógico, o benefício da redução do tempo de contribuição somente seria cabível quando o nome da função desempenhada pelo professor fora de sala de aula coincidisse necessariamente com a de coordenador pedagógico ou de assessor pedagógico. Não obstante, após a aprovação da resolução de consulta nº 7 de 2017, sobreveio manifestação do STF, em que se reiterou o entendimento segundo o qual é a natureza pedagógica da função exercida que, somada a outros requisitos, autoriza a concessão da aposentadoria especial. Assim, o órgão juridicional não estabeleceu qualquer restrição quanto à nomenclatura do cargo. Dessa forma, foi votado por unanimidade pelo conhecimento do pedido de reexame das teses, mantendo em todos os termos e efeitos a resolução de consulta nº 48 de 2010, revogando a resolução de consulta nº 7 de 2017 e aprovando nova resolução de consulta com a finalidade de reexaminar o conteúdo normativo editado por essa resolução de consulta. O TCE julgou parcialmente procedente recurso interposto por ex-gestora do Fundo de Educação de Cuiabá e reduziu multa aplicada. Veja os detalhes. Esse recurso de agravo foi interposto pela ex-gestora do Fundo Único de Educação de Cuiabá, Marionê de Angélica, com o objetivo de alterar o julgamento de uma representação de natureza interna de 2017, julgada parcialmente procedente, com aplicação de multa no valor total de 14,40 PFs por conta do atraso no envio de documentos e informações de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas via sistema geoobras. Segundo a ex-gestora, não existe razão para aplicação das multas, pois não houve má-fé ou dolo nos atos considerados irregulares, uma vez que os documentos foram enviados depois pela responsável. Mas o relator do processo, o conselheiro substituto, Luiz Carlos Pereira, nos termos da norma regimental, lembrou que as multas só seriam dispensadas caso os envios fossem feitos dentro de 90 dias após a publicação da Resolução Normativa 33 de 2016. Dessa feita, o relator só identificou o erro material no cálculo de 3 dos 74 informes apontados no julgamento daquela representação interna e reduziu a multa aplicada à ex-gestora. Quanto ao mérito recursal, constatei erro material no dispositivo da decisão recorrida, haja vista que a multa aplicada no valor de 14,4 UPFs-MT considerou três itens que deveriam ser afastados, conforme consta da fundamentação. Diante do exposto, acolho parcialmente o parecer ministerial e dou provimento parcial ao recurso de agravo para reduzir a multa aplicada à agravante para o montante de 13,8 UPFs-MT. mantenho inalterados os demais termos do julgamento singular 379-LCP-2019. O Tribunal de Contas de Mato Grosso recebeu essa semana um grupo formado por acadêmicos do curso de Direito da Universidade de Cuiabá, a UNIC. Eles participaram do programa TCE Estudantil. Acompanhe. Cerca de 150 acadêmicos do curso de Direito estiveram presentes em uma visita monitorada no Tribunal de Contas de Mato Grosso acompanhando as atividades da Corte de Contas e tendo na prática uma aula extra de como funciona uma sessão plenária e as atividades realizadas por um órgão de controle externo. Acadêmicos do nono e décimo semestre do curso de Direito da Universidade de Cuiabá, a UNIC do Campus Beira Rio, participaram do programa TCE Estudantil, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O objetivo do programa é formar jovens conscientes e sabedores dos seus direitos e deveres em relação à cidadania. Na visita, os acadêmicos acompanharam uma sessão de julgamento do Pleno da Corte de Contas, onde na ocasião foram realizadas sustentações orais e votos dos conselheiros. Proporciona para nós, acadêmicos do curso de Direito, a oportunidade de estar acompanhando uma sessão, de estar vendo a atuação dos conselheiros, de estar observando o posicionamento dos advogados que fazem a defesa, o contraditório. Enfim, realmente o que a gente vê na parte teórica na faculdade, o projeto aqui do Tribunal de Contas do Estado proporciona isso aqui para a gente na prática. Além de presenciar a sessão plenária, os acadêmicos tiveram uma palestra sobre a importância do TCE para a sociedade, a estrutura e o funcionamento, as ferramentas de transparência e participação direta dos cidadãos na fiscalização dos recursos, serviços e políticas públicas. Para mim foi de suma importância para o meu curso de Direito vir ao Tribunal hoje, estar tendo essa experiência. Inclusive estou estudando isso na faculdade, no Direito Tributário, sobre as contas da administração pública. E o Tribunal de Contas, ele funciona na gestão do controle do nosso dinheiro, para onde vai o nosso dinheiro. Nesse atual momento que a gente vive, onde existem N situações com relação aos recursos, para a gente saber, ter certeza para onde vai esses recursos é muito importante. O secretário da SESECs Administração Municipal do TCE, Francis Ney Liberato, ressaltou a importância do programa TCE Estudantil, principalmente na colaboração à sociedade, quando recebe futuros profissionais de direito que estarão atuando em órgãos públicos. A importância de conhecer o Tribunal de Contas é que você vai conhecer essa instituição e vai, quem sabe, ajudar-nos na fiscalização, ser um auditor social. Você pode, dentro da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro, da sua escola, ajudar a denunciar coisas erradas que alguns gestores estão fazendo. Então, esse é o papel, para que desperte em cada um de nós essa vontade de fiscalizar os recursos públicos, porque o poder emana do povo. O poder é nosso, o recurso é nosso, e nós contribuímos por ele. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, um excelente final de semana e até mais! TCE Mato Grosso 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 Obrigado.